Não chamou de golpista, nem de terrorista, nem de ato antidemocrático. Pra vocês verem que a nossa imprensa é comprada por essa cambada de bandidos. Agora, no dia 8, brasileiros estavam lá, escute povo brasileiro. Ives Gândara, um dos maiores juristas do país, disse o seguinte, preste atenção, não existe revolução e golpe sem o poder de armas. Qual é o brasileiro que estava lá e foi preso com metralhadora ou com bomba? Uma mulher faxineira com a Bíblia e o crucifixo, 15 anos de cadeia, qual é a arma que o Clezão tinha na mão? Qual é o revólver? Isso é uma vergonha! Isso é uma vergonha! A imprensa tem nas mãos o sangue de Clezão também! Sabe qual foi o tamanho da nota do globo da morte desse patriota? Olha aqui, ó! Desse tamaninho! Ninguém falou nada! Imprensa calada! Não disseram nada! Tem sangue nas mãos deles por causa de grana de um governo que saqueou esse país do passado! Agora vocês vejam! Preste atenção, gente! Nenhum dos brasileiros presos no dia 8, ninguém tem foro no Supremo. O fórum do Supremo está no artigo 53 e 102 da Constituição. O máximo que o ditador da toga, a lixar de Moraes, tinha que fazer, quem quebrou, quem fez maderna, primeira instância. Primeira instância! Como é, gente, povo brasileiro, o ministro do STF, diz em alto e bom som, temos que combater a extrema direita? Que moral esse cara tem pra ser ministro do STF? O presidente do Senado, Barroso, declarou, nós derrotamos, o bolsonarismo, o bolsonarismo, esses caras, se isso aqui é um país sério, impeachment, nessas caras, não tem moral, nem dignidade de serem ministros do STF. Eu falei aqui pra irmã Jane, porque ela é evangélica, frequenta a igreja nossa lá em Brasília, eu disse, a morte do teu marido dói. Eu não queria estar na pele deles, pela dor, mas isso não vai ficar impune. Deixa eu dizer aqui uma coisa, eu vou encerrar minha palavra, que ela vai dar uma palavra aqui, pra gente encerrar com o nacional. Eu vou falar da minha fé, respeito você, se você é contra ou se você não gosta, anote. Se esses caras escaparem do supremo poder que é o povo e da nossa justiça, eles não vão escapar da justiça divina. Nós não temos um supremo tribunal federal, nós temos sim um supremo tribunal político. que prende gente do povo e a constituição, artigo 5º, inciso 55, que diz que o brasileiro tem direito ao duplo grau de jurisdição. O que é isso? Primeira instância, você perdeu, recorre pra segunda. Você perdeu, recorre pra terceira. E se o caso for constitucional, STF. Agora imagina, quem tá julgando é o STF, a quem recorrer, só o povo e a Deus. Só o povo e a Deus. O povo é o supremo poder de uma nação. Não é Alexandre de Moraes, nem STF. O povo é o supremo poder de uma nação. Aqui, é o início, já disse. Os vídeos que eu tenho feito, questionando Alexandre de Moraes, pode mandar me prender. Eu não tenho medo de ditador. Terroristas, é o Hamas, que a esquerda apoia contra o Estado democrático e soberano que é Israel. Isso é terrorismo. Decolar crianças, matar mulheres, estuprar. Prazer, a vergonha, olha a vergonha. O ministro do GSI abriu as portas do palácio para os piseu dos terroristas. O ministro, o general Gonçalves, deu água. O senhor Flávio Quino, estava assistindo da janela. Essa acampada tinha que ser, é presa. Eu vou terminar pedindo a você pra dizer, O povo unido jamais será vencido. O povo unido jamais será vencido. O povo unido jamais será vencido.